Pois é isso aí, vou entrar aqui na casa da nossa amiga Dona Ana, espero que ela esteja em casa tá trancada aqui, tá não? Tô vendo ali a porta aberta, porta aberta eu vou chegar, vou entrar convidando nossos amigos, já está ali rapaz, olha quem está ali, convidando nosso amigo para compartilhar nossos vídeos, agora aqui tem um portão, olha aqui tem umas plantinhas Dona Ana, é você que tá botando essas plantinhas aqui, é? É, você que tá organizando, são plantas de verão mesmo, né? É, você bota pra pegar sol, é? Aqui é a rosa do deserto, é rosa do deserto, é? Aqui, entrar aqui, tirar o chinelo, chão friozinho, boa tarde minha amiga, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, como é que você tá? De saúde? Tá bem? Eita, que coisa boa, aqui você deu uma mudada aqui nos sofás, pra dar uma melhorada, né Dona Ana? É? Aqui é outra história, viu? Chegar aqui na mansão da Dona Ana, as coisas são diferentes, é Dona Ana? É. Ai Maria, rapaz, eu, cada vídeo que eu faço aqui na casa da Dona Ana, parece que é um melhor que outro, é Dona Ana? Só de chegar aqui e ver você, desde que você tá feliz, pra mim eu fico tão feliz que, meu Deus, que coisa boa. Agora você quer ver eu sair daqui meio assim, meio murcho? É quando eu saio daqui que você tá com algum problema, porque às vezes você deixa de falar alguns problemas pra gente, mas a gente percebe em você, viu? É. Você sabe que eu percebi, você sabe, pelo tempo que eu acompanho, pelos dias que a gente grava com você, alguma coisinha que tá acontecendo com você, eu já sei mais ou menos. Hoje você tá feliz hoje, viu? Tô. Tá feliz, né? Pois é, então isso a gente percebe, que você tá alegre, você tá mais sorridente, e a gente só quer agradecer as nossas amigas que se preocupam com a nossa amiga Dona Ana. Quantas pessoas ficam perguntando, eita, como é que tá a Dona Ana, que eu quero saber, eu quero ver como é que ela está, pessoas que estão preocupadas com você, com a sua saúde. Eu tô bem, graças a Deus. Tá bem, né? Tô bem. Por dica pra nossas amigas, você tá bem? Eu tô bem, minhas amigas, muito bem, graças a Deus. Aqui uma rápida visita à casa da Dona Ana, viu? Saber como é que tá a Dona Ana, porque eu não posso dizer, ah, eu tô gravando com outras pessoas, mas eu tenho que ir lá onde tá a Dona Ana. E com a Dona Ana, e virando essa câmera pra cá, eu me lembro da televisão, como é que tá a questão da televisão? Bem, energia não tem não. Não tem energia, né? Como é que tá a questão da energia? Ah, só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe, né? A questão dessa energia. É, que Deus... Só Deus é que sabe, essa energia deles aí, quando é que vem. Quando é que vem, né? Passei ali na casa da Brenda, a Brenda tá tão feliz, Dona Ana, com a casa dela. Bora. E você também feliz, né, Dona Ana? Eu tô. Tá feliz com isso, né? Com a situação, a casa da Brenda toda fechada, breve o piso, material tá todo aí. E a gente fica tão feliz, Dona Ana, com a situação dessa. De saber que breve ela vai sair daquela casinha e vai vir pra casa da Ana dela também, né? É que nem ela fala, botar o piso e cair pra dentro, viu? É. E a gente desse lado torcendo muito pra isso, viu, Dona Ana? Que isso aconteça o mais rápido possível, viu? E com certeza a Dona Ana torcendo, que a Dona Ana tem... Já falam em alguns vídeos que tem a Brenda como uma filha dela, viu? É, é sim. Uma filha que ela não teve, né, Dona Ana? É, sim. Que tá aqui cuidando da casa. Olha como é que tá a casa da Dona Ana aqui, ó. Isso aqui, com certeza, é o serviço da Brenda, viu? Serviço da Brenda. Serviço da Brenda, né? É. Ela, todo dia ela vem aqui na sua casa, é? É, às vezes ela vem um dia e outro não, mas ela... Todo dia vem lhe dar uma força, né? Toda dia ela tá aqui. Lhe dar uma força de pertinho. Continua lidando com seus remédios. Dando com seus remédios. Os remédios, ela que continua fazendo isso pra você? Uhum. Fazendo que a Brenda, a Brenda, ela, cada dia que se passa, ela me surpreende. Dona Ana? Que a Brenda é aquela pessoa que... Ela é mais do que eu esperava ela, viu? Ela é? Ela é mais do que eu esperava. A Brenda é a pessoa que ela também se preocupa com o próximo, você entendeu? São pessoas do bem. E são as pessoas do bem, viu? Pessoas que gostam de ver a felicidade do próximo. É, sim. Então, são o tipo de pessoas do bem. Pessoas que gostam de ver a felicidade do próximo. Então, a Brenda é esse tipo de gente, viu? É, sim. É, sim. Todo dia que chega ela tá alegre, a Brenda tá feliz. E preocupada com você também, você entendeu? A Brenda se preocupa com a mulher. Se preocupa muito com você. Nessas alturas, tem muita amiga nossa que tá batendo palmas pra ela, viu? De dizer que a Brenda ri morar perto de você e tá fazendo papel praticamente de filha. É, sim. Sua, viu? É, filha pelo filho, né? Todo cuidado do lado. Com certeza, nosso amigo seu Carlos tá nos assistindo e tá dizendo assim, olha, eu fiz uma coisa certa. Comprar o terreno perto da dona Ana pra botar uma pessoa e ver a Brenda. Seu Carlos, seu Carlos, você não queira saber o que você fez pra nossa amiga dona Ana. Porque só de controlar os remédios tudo direitinho, não tem coisa melhor do que isso, dona Ana. É, sim. Né, não? É. Chegar a tomar os remédios direitinho, chegar a se preocupar até com sua alimentação. Ela, às vezes, ela faz até comida pra você, vai? Às vezes, ela faz. Faz comida pra você. Fazer um pouco, ela faz. Fiz cor de toque também, ela faz. Faz comida pra você. Com todo carinho com você do mundo. Eu admiro muito. Eu, Ave Maria. Eu, hoje, até hoje, eu só tenho a dizer... Muito obrigado por eu ter escolhido essa pessoa. Porque, realmente, veio de mim mesmo isso aí. Veio de mim mesmo escolher essas pessoas. Muitas pessoas... Também citou aqui nos vídeos, né? Pra me falar. Aí, eu fui escolher a Brenda e eu dizer assim que eu tô feliz por isso, viu? Até agora, não tenho o que dizer nada. Espero que isso continue para muito tempo, viu, dona Ana? Que a dona Ana precisa muito dessa pessoa. Que cuida dos remédios. Que é que lá faz uma comidinha diferente pra você. Você precisa muito disso, dona Ana. Eu vejo muito isso em você. Essa falta de apoio que você precisa. Mas, é isso aí. A gente vai encerrar. Você quer falar alguma coisa, minha amiga? Que a gente vai... Quero agradecer por você ter rindo. É, dona Ana. É, agradecer minhas amigas. Você tá com saudade? Minhas amigas, tá? Você tá com saudade de gravar? Ou é de mim? Você tá com saudade de gravar com você, né? Mostrar como é que... Falar como é que você tá com as amigas, né? É. Falar que a nossa amiga dona Constância, da Holanda, sempre perguntando por você, viu? Um abraço pra ela. Abraço pra nossa amiga dona Constância, que agora mesmo ela abriu um canal. Também. Ela abriu um canal inspirado em nós aqui, entendeu? Que ela abriu um canal pra ensinar as pessoas a falar inglês. E isso é muito importante. Falar holandês. Falar espanhol. Entendeu? Isso é muito importante. É, sim. Ela não queira saber o tamanho da ajuda que ela vai dar pra muitas pessoas aprenderem alguma coisa. É. Você entendeu? As pessoas falarem inglês, as pessoas falarem espanhol. Que eu mesmo não sei falar. Né? Sei falar mal português, viu, dona Ana? A gente agradecemos. Agradecemos aqui por você estar nos assistindo. Agradecemos por você compartilhar nossos vídeos. Se você não conhece os vídeos da dona Ana, vá lá nos últimos primeiros vídeos dela, que tem lá a história, um pouco da história dela. Cada vídeo a gente vai contando a história, mas eu realmente, eu realmente não gosto muito de tocar na história da dona Ana. Dona Ana, mas é assim mesmo, né? É a vida, né, dona Ana? É sim. A vida é essa. E hoje está aqui a dona Ana numa mansão. Na mansão. Muito bonita. Vou mostrar pra cá. Eita! Que coisa bonita. Breve a energia chegar ali. E breve a televisão vai lá pro lugarzinho dela ali. Que a dona Ana estaria aqui nesse momento, mas assistindo a novela, né, dona Ana? É. Assistindo os vídeos. Assistir seus vídeos na televisão vai ser bom demais, viu? É. Obrigado, dona Ana. Vamos embora, viu? Agora não. Agora não? Até o próximo vídeo. Tchau, dona Ana. Tchau, tchau. Tchau, Chico.